Oi minha nega, começando mais um vídeo no canal e ó, se prepara porque o vídeo de hoje tá babado. Minha nega, vocês não imaginam a super dica que eu trouxe pra ensinar pra vocês hoje. Se vocês gostam de receitinha caseira, barata, fácil de fazer e que principalmente ajuda o cabelo a crescer, por favor, clica no que gostei pra mim, se inscreve no canal pra gente bater logo a meta de meio milhão de inscritos e me segue no Instagram pra ficar mais pertinho de mim e pra acompanhar todas as outras dicas que eu estou dando lá diariamente. Combinado? Agora, bora parar e lá 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 e vamos ver o vídeo. Minha nega, a receitinha que eu vou ensinar pra vocês hoje é do babado. Eu trouxe pra vocês o óleo capilar de crescimento acelerado de cenoura. Quem me acompanha aqui sabe que eu tive neném há algum tempo, eu passei por uma queda de cabelo, assim, absurda. Meu cabelo tava despencando na cabeça e aí eu fui pesquisando, procurando alguma solução que pudesse me ajudar nesse processo de queda que tava, assim, realmente me deixando quase careca. Até que eu encontrei a receita de óleo de cenoura. Essa receita, ela tem vários benefícios, é fácil de fazer, é super baratinha, todo mundo tem cenoura em casa, todo mundo consegue encontrar a cenoura facilmente e por isso eu resolvi trazer pra ensinar pra vocês nesse vídeo. O óleo de crescimento de cenoura, ele tem inúmeros benefícios, como eu disse pra vocês. Ele combate o ressecamento de pontas duplas, protege os cabelos contra raios UV e também é um tratamento natural contra caspa. Então olha quantos benefícios aí pro cabelo. Eu espero muito que vocês gostem e se vocês fizerem essa receita, se testar, se gostar, tire uma foto, me marca lá no Instagram com o arroba carolrochaficial, vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. E é isso, minhas negas, então bora pra receita que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Bom, minha nega, eu não poderia começar antes de mostrar pra vocês a situação do meu cabelo. Isso aconteceu logo no início do pós-parto, minha neném nasceu, o cabelo começou a despencar da cabeça e logo apareceram essas duas entradas horríveis. E sim, o meu cabelo ele caiu completamente na parte da frente, igualzinho na época que eu tive um corte químico. Pra nossa receita, você vai precisar de uma cenoura, minha nega. A cenoura, ela é rica em vitaminas e antioxidantes, ela ajuda a repor a água perdida dos fios, proporciona brilho aos cabelos, ela também faz uma limpeza suave no couro cabeludo, remove as impurezas e ela também ajuda a estimular o crescimento saudável do cabelo. Você também vai precisar do azeite de oliva, minha nega. O azeite de oliva eu simplesmente amo, eu uso sempre nas minhas receitas, diretamente no cabelo pra fazer uma nutrição. Ele promove uma ótima hidratação, aquela hidratação bem power, sabe? Proporciona brilho aos fios, ele também tem o poder de penetrar profundamente na fibra capilar, ele repõe todos os nutrientes necessários que o cabelo precisa. E esse óleo também, ele é rico em lipídios e ajuda a fazer uma boa e bela nutrição capilar. Por isso que eu amo ele, ele é bem completo. Você vai precisar de cravo da índia ou canela, é opcional, tá? Você nunca pode misturar os dois nessa receita, você vai escolher apenas um e vai fazer a sua receitinha caseira, tá? O cravo, ele deixa o cabelo com muito brilho, ele ajuda no fortalecimento e crescimento capilar e também ajuda a diminuir a queda. Já a canela, minha nega, ela é rica em muitas vitaminas e minerais. Ela tem vitamina C, vitamina B1, ferro, potássio, cálcio, fósforo. Ela também ajuda na hidratação dos fios, ajuda no fortalecimento, ela também ajuda na prevenção de perda de cabelo. Então é ótima pra quem tá com queda, pra quem tá com cabelo fraco. E pra finalizar, você vai precisar de um pote de vidro com tampa, que vai ser onde nós vamos armazenar a nossa receitinha, tá? Carol, tem que ser de vidro? Sim, minha nega, pode ser potinho de papinha de bebê, pode ser um tapué de vidro que você tem em casa. O que importa, na verdade o importante é ser de vidro, tá bom? Bom, minha nega, a primeira coisa que você precisa fazer é ralar a sua cenoura pra que a gente consiga absorver todos os nutrientes de dentro dela. Então você rala a cenoura e depois você vai colocar tudo dentro do seu pote de vidro, igual eu tô mostrando aí na imagem. Na hora de colocar o azeite, não tem medida certa, tá? É a olho, então você vai colocar azeite até cobrir toda a sua cenoura. Cobriu toda a cenoura, tá ótimo, a medida tá perfeita. Depois que você colocar o azeite, você vai tampar o seu pote e você vai deixar descansar por 24 horas. Aí é opcional, você pode deixar dentro ou fora da geladeira, não tem problema nenhum. É questão de gosto mesmo, tá bom minha nega? Bom, minha nega, passaram-se as 24 horas. Agora você vai coar essa misturinha, passa na peneira, com a ajuda de uma colher de plástico, você pode dar algumas apertadas pra tirar realmente todo o óleo dessa mistura, dessa cenoura. Então aperta bem, quanto mais você apertar, mais óleo vai sair dessa receitinha, tá? Agora eu vou pegar esse potinho, que é um potinho de papinho aqui da Elisa, papinho que eu nem dei pra ela, gente, joguei fora. E aí eu vou separar mais ou menos oito cravinhos na minha mão e vou colocar dentro da mistura que a gente acabou de coar. Então eu coloco os cravos, eu usei mais ou menos um em cinco e agora eu vou tampar e tá pronto pra usar, minha nega. E aí, minha nega, gostou do vídeo? O que vocês acharam, meus amores? Eu amei essa receita, confesso pra vocês que ela é do babado, meu cabelo tá crescendo horrores. Só quem me acompanha no Instagram tá acompanhando todo esse processo de perto, porque lá eu compartilho diariamente. Então se você não me segue, já corre lá e começa a me seguir. Essa receitinha, minha nega, você pode usar de várias formas diferentes, tá? Você pode usar como umectação pura, passa ali o óleo no cabelo, deixa agindo por uma, duas horas, tá? E sério, gente, a umectação com esse óleo de cenoura deixa o cabelo com um brilho maravilhoso. Você também pode usar algumas gotinhas pra potencializar a sua hidratação. Então pega uma hidratação baratinha, escala, novex, sabe essas hidratações que vende no contão? Você pinga ali umas 10 gotinhas do óleo capilar de cenoura e pronto, vai virar uma bomba de nutrientes essa hidratação. Você vai realmente potencializar ela, tá? Trazendo mais benefícios e um efeito incrível pro seu cabelo. Você também consegue usar essa receitinha como reparador de pontas. Então pinga ali uma, duas gotinhas se você tiver muito cabelo na mão, espalha bem e passa nas suas pontas. Você vai ver o brilho que essa receitinha proporciona. As pontas ficam assim maravilhosas. As pontas ficam realmente com um efeito maravilhoso. Gente, realmente vale a pena testar. Outra forma que você consegue usar é pra combater a queda do cabelo e pra acelerar o crescimento. Então você passa, espalha na mão, faz uma massagem, passa só na sua raiz, faz uma massagem em movimentos circulares com a pontinha dos dedos. Fica ali massageando uns 10, 15 minutos. Deixa o óleo agir penetrar bem na sua raiz e você vai ver depois de uns 2 ou 3 meses testando essa receitinha. Que realmente, gente, ameniza muito a queda e acelera o crescimento do cabelo. Outra coisa. Ai Carol, eu não quero fazer sujeira em casa. Apesar que vocês viram que é super fácil de fazer a receita. Mas não quer fazer sujeira, não quer comprar os ingredientes, não quer ter trabalho. Você consegue encontrar, né? Comprar esse óleo pronto na internet mesmo. É só você pesquisar no Google Olo Capilar de Crescimento Acelerado de Cenoura. Que você vai encontrar, é só comprar o seu, tá bom? E é isso, minhas negras. Espero muito que vocês tenham gostado. Antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você não viu nos outros vídeos, entre os dias 9 a 15 de março, eu vou realizar um workshop 100% online e 100% gratuito. Que se chama Semana da Recuperação Capilar. Nessa semana eu vou compartilhar todos os meus segredos de crescimento e de recuperação do seu cabelo. Pra você fazer aí na sua casa sem gastar nada, tá? Como eu falei, o workshop é 100% online e 100% gratuito. Pra se inscrever, pra garantir sua vaga, você vai clicar no primeiro link que vai estar disponível aqui embaixo, no box de informações. Preencha o formulário com seu nome e e-mail e pronto. Você já vai estar participando da Semana da Recuperação Capilar. É só esperar mesmo chegar a data, porque faltam alguns dias. Mas será um prazer receber você e ter você como minha aluna, tá bom? E é isso minha amiga, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, não esquece. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram pra ficar mais frotinho de mim. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!